E hoje, gente, eu começo, eu encerrei o ano um programa mais cedo com a Valéria, chamado O Céu de Valéria, e hoje eu começo um novo programa, um novo projeto, com um parceiro muito especial, chamado Roberto Souza. Roberto, ele é campeão de judô mundial, foi representando o Brasil, e ele é um ser humano muito sábio, muito espiritualizado. Então ele vai conversar com a gente um monte de coisa. A gente começa o programa de hoje, ele falando um pouquinho sobre a vida dele, sobre a trajetória dele, e depois a gente vai ampliando as conversas com os outros temas que são muito importantes. Deixa eu ver se ele já entrou, vou botar meu óculos aqui um pouquinho, não estou conseguindo usar lente, então vai de óculos mesmo, porque aqui tem muito pó de minério. Ah, é? Ah, que legal, muito prazer, amor. Então, pior ótimo, um beijo, meu amigo. Aqui tem pó de minério demais em Vitória, então me dá muita alergia nos olhos. Então, ah, que ótimo, você encontra com ele em Marrocos. Ai, mas Marrakech é uma cidade linda, né? Eu já fui lá, adorei. E você também luta, judô? Depois a gente vai saber se é luta, se joga, porque ele também é capoeirista, ele joga. Onde é que você está? Ah, em Londres. Ó, a Roberta entrou, vou convidá-lo pra entrar, pra falar comigo aqui, sabe, pra gente começar a nossa... Então, eu moro em Amsterdã, tô aqui agora, né, em Vitória, mas devo voltar pra Amsterdã no final de janeiro. Quem sabe? Eu tenho vários amigos e eu não fiquei, Roberto. Ei, que bonito! Namaská. Namaská. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Obrigada, obrigada por aceitar o meu convite pra esse programa. Como não poderia deixar de receber... Recebi muita coisa pra falar. Como não poderia... O quê? Como eu posso rejeitar um convite desse? Que isso. Tem todo o direito de falar, não, Margot, não inventa moda. Eu sou a maior inventadora de moda, né? Porque, sabe o que é? Eu acho que, assim, tudo me interessa nessa vida. As pessoas, o que as pessoas estão fazendo, o que elas têm pra dizer. Eu acho que isso tudo é muito importante. E eu sou bom ouvinte. Às vezes, né, Roberto? Você é uma pessoa maravilhosa. Só em a gente poder se encontrar nessa vida, já é luz. Eu fiz uma saudação, Namaská. O significado é... Com toda a força da minha mente e todo o amor do meu coração, eu estou aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem, o Roberto, ele está em Salvador agora. Nós nos conhecemos em Olivensa, Itabuna, né? No sul da Bahia, perto de Nels. Eu passei uma temporada lá. E agora, eu voltei pro Espírito Santo. Final do mês, eu volto pra Nisterdã. E aí, a gente continuou se falando. E eu aprendi muito com ele. Então, por isso que eu convidei pra gente começar a fazer esse programa. Pra... Olha, terminar o ano bem, sabe? Porque ele tem muita coisa bonita pra falar pra gente. Roberto, campeão de judô. Vamos começar pelo campeão. É isso. É... Ser um vitorioso na vida é o que todos nós viemos aqui pra ser. Então, o que eu quero passar para as pessoas é que, nesse momento da vida, é que nós temos dentro do nosso ser vitórias. Precisamos expor. Eu, como atleta do judô, procurei encontrar, através disso, através do judô, uma forma de expressar a minha força vitoriosa. Então, o judô na minha vida é um caminho. É um caminho para que eu possa expressar para as pessoas essa força de ser vitorioso na vida. É o que nós todos temos que incorporar nessa vida. Nós não temos que estar ouvindo que nós não somos vitoriosos. Temos que ouvir que nós somos vitoriosos. e, para isso, precisa de uma caminhada, um caminho, um caminho. Mas você começou a lutar judô com quantos anos? Comecei a lutar judô com 14 anos. Aí, depois, deu uma pausa, aí retomou os treinos, começou a usar, aí fala o que você começou, a se preparar fisicamente, que esse é um assunto importante também. A gente olha, gente, é o seguinte, nós combinamos o nome do programa, que é o caminho da verdade ou da vitória? Agora eu me confundi. Pois é. A Margot, ela colocou no título caminho da verdade. Mas foi, talvez, uma coisa que veio para a gente poder ser criativo. porque o que é a verdade? A verdade é luz. A verdade é luz. Nós só precisamos encontrar o caminho de luz. E aí a gente encontra-se com a verdade. E isso está tudo dentro de nós. Mas tem temas, tem temas que nós podemos falar só sobre isso. Como que explica esse interno? Isso eu não quero agora falar, porque é um tema muito vasto. Deixa eu te dar uma pincelada, porque, gente, o Roberto, ele já, ele esteve na Índia, então ele conhece muitos chakras, ele tem me falado muito sobre esse assunto, e sabe todos os nomes indianos. Quase que foi um monge, depois, decidiu seguir outros caminhos. E ele medita, eu acho que é importante. Eu sou budista, eu não... A minha meditação, ela é através de mantras, né? Que eu sou da... Do nome Horingekyo, que é uma linha japonesa de budismo. Que é um... Não deixa de ser também uma meditação, porque você vai entrando numa frequência também, muito interessante. Quando você começa a repetir, nome Horingekyo, nome Horingekyo, você sente o seu corpo, ele levantar, e muita coisa, muitas imagens, às vezes, imagem nenhuma, elas vêm para a gente. Então, ele tem me falado muito sobre os chakras, sobre como cuidar da saúde, como cuidar da vida da gente com amor, com sabedoria, com disciplina também, não é, Roberto? Então, do que o assunto que você está falando, todos são uma fonte, todos são uma fonte só. O budismo, o indiano, Shiva, Krishna, Rama, todos uma fonte só. Nós só precisamos nos conectar com ela. Shiva, Krishna, Buda, Jesus Cristo, uma fonte só. Uma fonte só. O que nós precisamos é nos conectar com essa fonte. no seu caso, é o budismo. Mas é uma coisa só. O que nós precisamos... Mas o budismo, ele me ajudou. Teve uma época na minha vida que, quando a minha filha saiu de casa e eu fui criada numa religião católica, eu fiquei meio perdida. assim, sabe, eu tinha colocado todas as minhas fichas nessa filha, né? Era uma mãe moderna, eu sou jornalista e tentava... Enfim, mas ela quis morar sozinha e, de repente, eu falei, e aí? Como assim? Eu estava solteira na época, aí eu falei, como é isso, né? A síndrome do vinho vazio me levou ao budismo. Então, eu recebi um convite para ir em uma reunião, eu gostei, porque eu acho que o budismo, ele não tem preconceito de nada, ele não julga, ele aceita as pessoas como é, ninguém bate no peito, minha culpa, minha culpa, minha massa, não existe essa coisa da culpa. Então, eu logo me encontrei no budismo porque eu falei, poxa, é uma filosofia de vida, é uma religião e eu quero seguir esse caminho, porque é um caminho também de muita paz, não é? De muito... O fato de morar no estrangeiro, agora eu moro em Amistadã há 14 anos, muitas vezes, na maior parte, das vezes, que eu estava me sentindo só, me sentindo estrangeira, literalmente estrangeira, numa pátria que não era minha, agora é, porque eu sou uma cidadã holandesa também. O budismo me ajudou a me encontrar, a ficar mais centrada, a me mostrar um caminho, sabe? Que não era o caminho que eu achava que estava sozinha, da solidão, não, achar o caminho dentro de mim mesmo. é isso que você tem me falado sempre, não é, Roberto? Pois é, todos nós já temos isso em nós. Algum momento da vida apaga um pouco. aí, a gente tem necessidade de ter algo como o budismo, como o tantra, que vem de Shiva, como Krishna, Rama, esses mestres espirituais, para acender novamente a luz que temos interna. como você contou, algum momento da sua vida você se sentiu um pouco assim, meio triste, por algum momento da jornada, do caminho da vida que traz algumas escuridões. No momento em que você tem esses recursos, como o budismo, ele vai lá, mexe com você e acende uma luz. Essa luz que é a chamada luz da verdade, que nos liberta, liberta, que é o que todo mundo precisa encontrar. Quando se fala em liberdade, fala em felicidade. Então, quando você encontra com esse sentido de encontrar essa luz dentro de você, você se encontra com verdades e encontra com liberdade e o amor e a felicidade. São coisas que nós buscamos. Toda a nossa vida é trabalho, querer encontrar alguém para se relacionar na vida, é para buscar felicidade, buscar paz e é o que o mundo mais precisa. Mas, muitas vezes, nós não sabemos como, não sabemos como. Aí, algumas pessoas mergulham nessa fonte e traz para a humanidade luz. que é o que nós precisamos ter. Mas, como é ter luz? Precisamos conhecer, se conhecer. Aí é que vem essa história de entender os chakras. Porque chakras, o que é chakras? Pessoal, todo mundo fala que é chakras. São nosso sistema nervoso. São pontos, né? No corpo da gente. É, são nosso sistema nervoso, que, às vezes, fica bloqueado, afetado. e aí, como fazer para eles voltarem a girar? Girar de uma maneira em que a gente sinta mais bem-estar, sinta alegria, se encontre com as coisas que a gente precisa encontrar. Então, aí tem que saber como. Aí é que entra os mestres, né? Os mestres. Voltando um pouco para o judô, o judô, na minha vida, eu tive um período que eu fui um dos melhores atletas da Bahia e do Brasil. Aí, depois, eu encontrei um mestre, um mestre indiano que me tirou do judô e me levou para encontrar outras coisas, aprender a ter outros conhecimentos. E aí, eu passei um período de 25 anos sem nada do judô. E, em 2018, eu voltei novamente e me tornei a 2019 e atualmente eu sou o terceiro melhor judoca do mundo como atleta. Mas isso não me vai desse. Não me vai desse. Talvez esse título mundial foi para encontrar você, para poder falar com as pessoas que você conhece. Então, a gente tem que utilizar as coisas da nossa vida, que é o caminho da vitória, porque o mais importante, o mais importante que eu ganhei foi essa medalha? Não é essa medalha. Essa medalha não é a medalha, ela é o caminho. Entende? O caminho é aquele período em que você treina até chegar à medalha. Isto é mais importante do que a medalha. Então, assim, esse caminho tem muita coisa para se falar sobre ele. Esse caminho da medalha. Entendeu? Então, assim, já falei do judô. Então, as pessoas sabem que eu sou um campeão e essa força de campeão para quê? Para que eu quero ser campeão? Tem que ter um objetivo. Encontrar pessoas, poder transmitir alegria, dar força às pessoas, né? E nós mesmos, e a nós mesmos também. Porque nós, todo momento, estamos precisando de força para vencer a vida. E nesse momento da vida, mais ainda. Verdade. Às vezes, bate, né? Nesse tempo todo que a gente está dentro de casa. É porque antes tinha, né? Toda um empurragem, volta, uma coisa assim que a gente se envolvia. e eu que moro fora, né? Viajar para outros países. Olha, você vê, eu mudei, eu voltei para a Misterda esse ano, no início do ano, e eu tinha milhões de planos. Eu vou conhecer aonde, eu vou conhecer aonde, não fui para lugar nenhum. eu fui para a Misterda, dá para poder ficar quatro meses, sete meses, sabe? Tentando entender quem eu sou. Aí, eu resolvi, eu falei várias vezes, né? Uma das coisas que eu resolvi fazer foi essa conversa com pessoas legais pelo mundo. Conversei, ah, eu não sei, eu acho que talvez com 150 países diferentes, brasileiros que estão em 150 países. Fiz dois programas enormes de culinário. Então, eu estou terminando esse ano, eu tenho tanta hora de fala, de conversa, de entrevista, sabe? que vai até virar um livro, né? Era uma coisa que eu não fazia antes, eu sempre gostei de entrevistar, mas isso, eu me redefinindo, o que eu vou fazer? E agora? Que não tem mais festa, não tem mais embaixada, que eu trabalhava muito com embaixada, com o postulado, né? Vou fazer o quê? Eu fiz um... É, são coisas... Isso aqui é água, água. Eu tenho falado... Eu tenho falado para as pessoas... Parece uma brincadeira, assim, mas nosso programa poderia ser só isso agora, falar para as pessoas beberem água. Porque, o que é a água? A água? A água? Nós temos os elementos, nós temos as forças da natureza, a água, o água é um mineral, mineral, né? Nós temos a própria... O humano, o ser humano, o animal, o reino animal. Nós temos o reino vegetal e temos o reino mineral. O mais importante desses reinos é a água. Porque a água não precisa de ninguém. Nós precisamos dela. Então, as pessoas precisam beber mais água. Mais água. Para poder ter saúde. Ter saúde. As pessoas precisam beber mais água. E água é luz. Água é luz. Quem bebe mais água, quem está constantemente bebendo mais água, preenchendo bem a água, tem mais capacidade de estar com chakras organizados. Os chakras. já falando para as pessoas da importância de ter saúde. A saúde, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, virou a maior riqueza do ser humano. Nosso bem mais precioso hoje é a saúde. Verdade. E aí, quando eu vim aqui e bebi água, eu não estou precisando falar muita coisa. Eu trouxe a minha água, é um exemplo. Então, eu estou sempre bebendo água. isso é uma das coisas que eu queria falar no seu programa. Para que as pessoas se conscientizem dessa importância. Porque as pessoas, às vezes, estão sentindo coisas, dor de cabeça, estresse. Quando vai ver, é porque ela não está com a água, bebendo água. E tem outra coisa a mais. A água, quando você coloca ela do lado, quando você está falando, ela é condutor de energia. energia. A água, se você vai no chuveiro tomar banho de manhã, você acorda e vai para o chuveiro tomar banho. Com a água no corpo, ainda, e você dirige sua mente para a luz, para a luz, luz que tem no banheiro, por exemplo, todo banheiro tem uma janelinha que tem entrada de sol. aí você fecha os olhos e fala para o seu corpo assim, eu quero felicidade, eu quero saúde, eu quero prosperidade, eu quero guarnição, que Deus me guaneça. E daí, você pede esse pedido à luz com a água no corpo. A água conduz a energia para trazer para você essas questões. Muita gente não sabe disso, estou falando primeira vez sobre essa coisa. Primeira vez, você pode pesquisar, então, se as pessoas tiverem essa prática de ir no banheiro, de manhã tomar banho, ainda com a água no corpo, se dirigir para a luz da janelinha que tem no banheiro e pedir essa luz com a água no corpo, isso que eu falei, elas vão ter e elas podem ter como exemplo, até a prosperidade. Então, a água não faz bem só ao corpo, ela é condutor de energia para nos trazer coisas, mas é preciso ter constância nas coisas, constância. Então, um exercício diário, uma dica para as pessoas que estão assistindo a gente, acordou, tomou banho, olhou para a janela e falou, eu quero prosperidade, felicidade, que Deus me proteja das doenças, que eu me proteja, é isso? Ó, tem gente fazendo uma pergunta para você aqui também. Quanto tempo você passou na Índia? Quatro anos, querido. Quatro anos. Fez formação de monge, Roberto? Então, esse período todo foi o meu treinamento para me tornar Acharya. O que é Acharya? Na minha linha, na minha linha espiritual, tem Brahmacharya e Acharya. O Acharya é uma pessoa que fez a entrega, que ele foi até o Sarrasara Chakra, o último chakra. E as lições para ser monge vêm pelos chakras, entendendo como equilibrar essa energia para poder atender as pessoas. E aí, esse período todo, de Brahmacharya até Acharya, passei Acharya, demorou quatro anos. Eu só não consegui ser monge por causa da entrega, porque eu ainda não consigo ficar sem atividade sexual. Porque quando chega a ser monge, você tem que ir totalmente para serviços sociais. Entendeu? Então, o aprendizado é enorme, que eu acho que não devemos falar muito agora. Nós temos assuntos para falar no nosso programa, que é um assunto chamado Yama e Niyama, por exemplo. Ou então, um assunto para falar só dos chakras. Um assunto só para falar de meditação. Um assunto para falar de Kamasutra. Entendeu? Então, a ciência que eu estudei vem de Tantra. Tantra. O Tantra é uma ciência muito vasta, muito rica. Todo homem, todo ser humano precisa encontrar com essa fonte de conhecimento para se tornar mais amoroso, para as relações dele ficarem mais legais, para ele poder, a sua companheira, a sua companheira firmar mais. porque nós, por conta de não estarmos bem organizados, ofendemos o outro. Por que que às vezes as pessoas se separam? Porque não tem conhecimento. Fala coisas para o outro e depois vai se arrepender pela vida inteira. Porque nós precisamos aprender a nos conhecer para amar o outro. E aí vem a ciência de tudo que a gente pode dar às pessoas para isso. Entendeu? Pois é, vai ser muito legal. Hoje é só uma apresentação do Roberto para vocês. Aqui a gente está... Hoje eu já fiz um programa com a Valéria que também estou me discutindo dessa temporada de 2020. Começando uma nova temporada em 2021. Então, talvez aqui, talvez, em Olivensa, talvez em Amsterdã, quem sabe? Who knows? Em Salvador, que eu adoro Salvador. Pois é. Então, a gente vai falar. Agora, Roberto, deixa eu falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. O judô tem um campeonato esse ano e você está se preparando para esse campeonato? É isso. Depois que... esse ano, esse ano, só teve uma competição a nível nacional. Foi o Open Bahia. Eu lutei lá no início do ano, venci e depois chegou a pandemia, não teve mais competições. Eu ia lutar em duas competições. Era uma no Japão, em setembro, e em outubro eu ia para a Cracóvia, o Mundial da Cracóvia, na Polônia. Mas aí, a pandemia não deixou acontecer mais nada. Aí, agora, em 2021, estão dizendo que vai ter a competição em setembro, na Cracóvia, o Mundial. Se tiver... Você treina todo dia? Como é a sua rotina de judô? A pessoa, para ser um atleta, ele precisa... É um conjunto. Um conjunto. Nutrição, nutrição, treinamento físico, que é a preparação física, o treinamento técnico, que é o treinamento do judô, entender as regras, porque as regras mudam muito, e aí, pronto, você... Durante o seu treinamento, é só isso. Então, eu estou treinando, sim. Eu treino todos os dias, corro um pouquinho, faço no treinamento físico, que eu já sei, e minha alimentação. Eu sou patrocinado por uma empresa de nutrição, que ela me dá toda a minha nutrição, e a minha nutricionista passa e eu tomo. Porque o esporte não é só o treino técnico. Tem que estar bem para lutar. E é por isso que eu me tornei o campeão, porque eu procurei o conjunto das coisas. Não é só vá lá lutar. Tem que se preparar. É aí que entra o que a gente fala, caminho da vitória. Como é o caminho da vitória? O caminho da vitória... Desculpa, é que tem uma amiga minha indo embora aqui, está despedindo de mim. Está bom. Feliz ano novo. Você também. Obrigada, neném. Tchau. O caminho da vitória não é só chegar e lutar e vencer. É um caminho. Nutrição, treinamento, a parte física, a parte técnica, e ainda tem os recursos, que é meditar, focar, para poder chegar lá e se dar bem. É legal. É legal uma pessoa conquistar uma medalha no Mundial, ser um atleta a nível de ser um dos melhores do mundo. Isso, graças a Deus, eu conquistei. E quero utilizar disso para ajudar pessoas. E quero aproveitar você para agradecer também esse programa para a gente fazer uma boa parceria de falar com as pessoas, levar assuntos para as pessoas. E como eu não tenho só o judô, eu viajei, eu tive a coragem de mergulhar nas fontes espirituais. Tem muita coisa, muita coisa. Eu quero ajudar através de você, como você conhece muita gente. Eu quero deixar uma dica, uma dica para o ano novo. Boa. Uma dica para a pessoa entrar no ano novo com mais força na vida. Alfazema. Alfazema é uma coisa que eu acho que as pessoas não sabem o valor. Então, assim, compra a alfazema e, antes de dormir, prepara a sua cama com alfazema. Entendeu? E faz uma meditação. Não precisa aprender a meditação. sentar com travesseiros mais alto que os seus joelhos. Você cruza as pernas, punha as mãos no colo, em cima da outra, fecha os olhos, respira profundamente e pede a força superior para que o ano que vem possa trazer para a sua vida e da sua família saúde, paz, né? E traga sentimentos de fraternidade. Então, a pessoa fecha os olhos, faz essa meditação. Com o cheiro da alfazema, você se conecta com uma força boa. Porque eu utilizo o alfazema na minha vida sempre. Eu durmo sempre com o alfazema. É uma dica que eu trago. Respinda assim na cama. Respinda na cama. Compra aquela alfazema original que vende na farmácia. Porque o nosso inconsciente coletivo, nosso inconsciente coletivo adora o cheiro. Adora o cheiro. Eu adoro alfazema. E o cheiro de alfazema, ele traz condições superiores. Ligação com energias superiores. Então, no dia de dormir, enche a sua cama de alfazema para você dormir e acordar em 2021 com outra vibração. Olha, estão perguntando aqui quem está perguntando. Vivi, um abraço para ela. É uma guia em Amsterdã maravilhosa. Lá do Ceará, já fiz uma live com ela. Aliás, nós fizemos uma live andando por Amsterdã nós duas. Foi muito legal. Está perguntando onde é que ela vai achar alfazema. Ah, Vivi, nem sei. Talvez lá no Finalmente Brasil. Ou então, compra uma alfazema. Talvez tenha. É. Pode comprar essência. Pode comprar essência. Agora, o ideal é que ela pudesse encontrar a alfazema na farmácia. Aquela alfazema original. porque ela tem um cheiro. Eu, meu inconsciente coletivo... Já fizem cheiro da Bahia que ela fazia. Ah, não? Pode ser. Mas, ó, eu te digo uma coisa. Quando uma pessoa começar a usar alfazema na cama, vai começar a acontecer um monte de coisas boas. Por quê? de Ribeiro do Pombal mandando um grande abraço. Sensei, Emerson Reis. Ah, porque sensei é professor. Professores japonês, né? São meus amigos, meus amigos do judô. Olha, o Kiki, boa tarde, mestre Roberto e amiga. Feliz ano novo. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigada. Ô, gente, vocês que são amigos do Roberto, vou pedir para vocês me seguirem aí no Instagram. Tem o meu canal do YouTube também. Então, ó, se puderem me seguir, eu agradeço. Roberto, esse é o primeiro de uma série, a gente vai combinar os outros. Eu não sei onde é que eu vou estar, mas agora está mais fácil, né? Essa vida online, todo lugar. Legal, legal. Eu tinha uma internet maravilhosa, se eu voltar para lá, vai ser super legal também. Uma coisa, uma coisa linda que eu, para mim, mais importante dessa live foi essa conexão com você. Você é uma pessoa linda, uma pessoa assim, você me transmite alegria, você deve levar essa energia para mais pessoas. Então, estar aqui com você, trazendo esse momento, com esse jeito seu, para mim, foi o mais importante. O que eu estou falando, de coisinhas que eu falei, se as pessoas pegarem para ela, como eu falei do alfazema, eu já contei algumas coisas muito boas, alfazema, o banheiro, pessoa fazer na água de manhã, meditação antes do ano novo, muitas coisas na vida da pessoa vai começar a ficar melhor, focar. O que a gente precisa nessa vida é amor. Olha que eu sou lutador, lutador de pegar firme mesmo, mas eu sou uma pessoa que o amor no meu coração é muito grande. Eu olho para as coisas... Generoso, sabe? Ele é muito generoso, uma pessoa tem me botado... Eu sou uma pessoa... Eu não vou falar que eu sou indisciplinada, não, sabe? Mas eu preciso tomar mais conta de mim, sabe? Beber mais água, focar nas minhas portas. Olha aí! Por isso, ó, que eu vim e bebi para você. Para você dizer assim. Porque quando a gente fala do que a gente faz, fica melhor. Fica melhor. E também tomar maca peruana. Ah, pois é. Então, ele representa essa maca peruana e é... Eu... Lendo sobre isso, é muito interessante. Mostra aí para a gente. Fala os benefícios. A maca peruana, ela é cultivada no Peru, em lugares bem altos, dentro de rochas vulcânicas. Os minerais dela fazem bem a memória, fazem bem ao intestino, aos hormônios, aos hormônios, e também a disposição física da pessoa fica outra. Toma duas colherzinhas o homem, mulher uma. Uma vez só por dia, meio copo de água, suco, vitamina. Tendo constância, maravilhoso. Então... É fácil de achar a maca? Você representa, né? Você distribui para o Brasil inteiro, não é? Não. Eu tenho aqui na Bahia e muita gente do Brasil pede porque eu tenho uma fonte boa de maca. A fonte que eu tomo, todo mundo gosta porque é a que eu tomo para o esporte. Aí, muita gente do Brasil inteiro me pede, meus colegas do judô, todo mundo do judô toma pé e compra maca. Mas você pode encontrar a maca peruana em qualquer loja de produtos naturais. Bacana. Maca peruana, gente. Fica ligado, dá uma pesquisada. Aí depois entra no Instagram do Roberto, tem aí, pergunta para ele, ele explica mais. Ele é uma pessoa super aberta, super sábio. Então, é isso. Ô, gente... A gente pode deixar o nosso segundo programa já falar sobre ele. O que a gente pode sugerir? É, as pessoas também podem pedir, né? fala sobre, sei lá, karma. Ô, aí? Que tal essa ideia? Falar sobre o... Vamos falar sobre o karma, porque o karma tem um caminho. Tem um caminho para chegar ao karma. Pronto, nosso próximo programa, nós vamos falar sobre esse assunto. Sobre karma. Ô, gente, olha, nós vamos encerrando aqui. Alberto, muito obrigada. foi muito legal falar com você, foi muito legal te conhecer nessa loucura, né, do final de ano e eu estou feliz que eu estou aqui em Vitória, perto da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus irmãos, da minha filha. Agora a minha filha voltou para o Bahia. Mas, tudo de bom para você e continua a ser essa pessoa cheia de sabedoria para passar essa sabedoria para a gente. você não tem ideia de como eu estou feliz por estar fazendo essa live com você. A live foi boa para mim porque eu fiz essa live com você e você tem um sorriso lindo que transmite paz para a gente. Parabéns por isso. Continue assim. Continua. Muito obrigada. Obrigada. Bem, gente, então a gente vai encerrando por aqui. Fiquem bem, se protejam porque a coisa está feia, esquisita. eu também estou morrendo de medo, não quero descer. Estou tentando me precaver, mas eu sou cheia de assuntos, né? Ando, passo, vou à praia, vou nado, remo, vou para o barco. Margot, Margot, no próximo programa eu vou falar com as pessoas de uma técnica que eu uso para prevenir contra a Covid. Eu não tive nenhum sintoma de Covid, nada. Eu tenho 62 anos. 62 anos. Eu vou fazer 63 anos. Eu não tenho nenhum sintoma de nada. Nessa pandemia não tive nada. E eu vou dar uma dica de como é que o que é que eu faço todos os dias a nível de prevenção. Aí eu vou falar do karma e vou dar algumas dicas de saúde. Então quem vier vai pegar isso aí. Isso aí. Querido, muito obrigada, um abraço para você. Namaskar. Namaskar. com toda a força da minha mente, todo o amor do meu coração. Força da mente, amor do coração. Obrigada, querido. Muito obrigada. Gente, fiquem bem. Feliz ano novo. Encerrando esse programa, esse ano, essa temporada com o Roberto Souza, esse nosso campeão e uma pessoa iluminada, espiritualizada. Muito legal. Muito obrigada. Beijo, querido. Um abraço, gente. Tchau. 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 Tchau.